Hoje eu estou aqui num vídeo de novo e hoje eu perguntei pra vocês no meu Twitter o que você faria se você ganhasse um milhão de reais. É basicamente isso, eu acabei de perguntar e eu vou ver as melhores respostas agora. Então vamos ver, eu vou ver aqui. Compraria uma prótese de uma perna porque dei ela pela internet. Você vendeu sua perna pela internet, Luca. Eu fiz isso também. Ah, literalmente pra ter internet, não pela internet. Mas bem que você podia também vender sua perna na internet. Imagina, se desse, mano. Se pá, aqui deve dar na Deep Web, mas aqui na Nova não deve dar. Será que dá? Eu queria vender minha perna agora. Dependendo do preço eu venderia muito fácil. Pagava um médio, tipo, não posso. Comprava sua mãe e saia com um milhão de reais ainda. Bosta, mano. Você é retardado. Eu iria comprar um Kinder Ovo. A piada de Kinder Ovo em 2018, mano. Parabéns, velho. Conseguiu. Eu ia contratar 53 professores e 28 neurocirurgiões para deixar o Ícaro menos burro. Beleza. Eu acho que não vai funcionar, sinceramente. Soltaria o Lula. Só isso. Porque é fácil, assim. Eu ia ter um milhão de reais. Tá, mas a pergunta não é essa. O que você faria? Compraria esse app. O cara mandou o aplicativo mais caro da loja. E é R$ 1.499. Esse aplicativo deve ser ótimo. É maravilhoso esse aplicativo. Mais de zero downloads. Meu Deus, velho. Esse aplicativo é bom demais. Imagina alguém que compra esse negócio, velho. Pior que eu sei que esse negócio aí é aqueles aplicativos que ele fica de graça uma época e você pega de graça para enganar seus amigos. Só que imagina se alguém realmente compra. Vai que o teu amigo, sei lá, mostra. Olha assim como eu sou rico, mano. Olha como eu sou da hora que tu não tem esse aplicativo. O moleque fica com raiva. Aí ele vai lá e compra o negócio para provar que também tem dinheiro. E... Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que isso deve ter acontecido pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos umas 5 vezes, mano. Comprava seu canal e deletava, mano. Brinks? Por que brinks, velho? Compra, por favor. Se alguém quiser comprar meu canal por 1 milhão de reais e deletar, tudo bem. Eu aceito. Isso vai virar notícia. Eu crio outro canal. Eu vou ter mais inscrito naquele porque todo mundo vai lá no meu canal. Nossa, esse é o moleque que vendeu o canal dele por 1 milhão de reais. Aí eu vou ter mais inscrito lá. Então, por favor, compra o meu canal, velho. Compra, deleta, mas tem que ser 1 milhão. Por favor, me dá 1 milhão de reais e compra o meu canal. Eu vendo. 1 milhão de reais eu vendo, mano. Plantava para ter vários milhões de reais. Não é assim que funciona a vida. Nem dinheiro. Na verdade, eu não posso falar nada. Porque eu já plantei carrinho da Hot Wheels para ver se crescia. Então, eu tenho que parar de te zoar. Uma Nutella e eu ia ficar com 10 reais. Nutella é tão caro, né, gente? Relatable. Eu sou muito relatable. Nutella é realmente caro, gente. 1 milhão de reais você dá para comprar a Nutella, gente. O que eu estou fazendo da minha vida, mano? Eu não sei nem o que eu estou falando. Eu também compraria um canal igual o seu. Ah, sim. Pagaria o melhor preço do mundo por o Icaro Pará de Ser Burro. Tá bom. Tá bom. Entendi já. Vocês querem que o Icaro Pará de Ser Burro? Não vai dar. Não vai dar, velho. Não vai dar. Investiria para criar um jogo bom que não é enjoativo. Me desculpe dizer, mas a maioria dos jogos são criados com mais de 1 milhão. E a maioria é enjoativa e ruim. Então, me desculpe. Não vai funcionar. A não ser que você invista em pessoas boas. Tipo eu. Invista no meu canal. Eu vou criar um jogo muito bom. Só me dá 1 milhão de reais. Eu juro que eu não vou pegar e fugir. Eu juro. Doaria para a caridade. Cadê as views e os likes? Ok. Ok. Não entendo. Compraria 79 gatos. O resto dava para a família. Sei lá. Boa ideia, mano. Boa ideia. 79. Compre os gatos e compre as comidas dele. Pronto. Você vai gastar uns 10 mil para a comida infinita. Então é isso aí, mano. Só gato. Eu ia subornar minha professora para tirar 10, mano. Mano. Você ia dar 1 milhão. O Tauan conseguiu subornar a professora dele por menos de 100 reais, velho. Passou o dinheiro só por isso, mano. Desculpa. Então, ó. Beijo. Beijo. Eu compraria a Cartoon Network. Caso ela custe só isso. E colocaria uns 10 que presta de verdade lá. Com certeza. Com certeza a Cartoon Network é só 1 milhão de reais. Vou até procurar aqui, mano. A Cartoon Network.com, que é só o site. Eu imagino que é só o site. Não é nem... Nem o... Nem a Network em si. Não é o canal de desenho. É só o site da Cartoon Network. É 1 milhão e 500 mil dólares. Dólares. Isso dá uns... Isso dá vários dólares em português. O quê? Que é tipo uns 5 milhões de dólares. Praticamente. Dólares não. De reais. Uns 5 milhões de reais. É basicamente... Só o site. Eu imagino que isso aqui seja só o site. Porque tá dizendo aqui Cartoon Network.com e... O valor do website estimado aqui. É que é 2 milhões de dólares. Basicamente. Imagina o negócio inteiro. Deve ser... É bilhões. Bilhões de dólares. Não vai ser 1 milhão de reais. Abriria uma conta no banco pra guardar o dinheiro. Depois eu compraria uma casa e aí eu usaria uma parte pequena da grana pra umas coisas no meu canal. É... Essa resposta tá muito séria pro meu gosto. Eu queria... Tá muito séria pra esse canal aqui. Pra esse vídeo. Ah, tá... Exportava o Tauan de volta pro Peru. Eu também faria isso. Mas, pô, muito mais barato. Eu já tô... Já tô... Já tô no meus esquemas, mano. Já tô com... Com os contatos aí pra mandar ele de volta pro país dele. Com 1 milhão eu comprava o Coração da Morena. Você provavelmente ia conseguir, mano. Se ela fosse interesseira. Ou ela ia pegar os 1 milhão de reais e vazar e nunca mais te ver. E namorar outros caras. Aí... Aí ia ser difícil pra você. Eu tenho o que dizer. Iria fazer cirurgias plásticas pra parecer com a galinha do filme A Fuga das Galinhas. Nossa. Você precisa de 1 milhão de reais pra isso? Comprava um monte de Super Zon pra não faltar nunca. Você acha que você ia conseguir, velho? Super Zon é uma parada que tá mais em demanda no mercado internacional, velho. Não tem como comprar 1 milhão. É um produto muito bom. Eles não conseguem fazer tão rápido assim. Eles têm que vender pra humanidade inteira. Que é... Todo mundo tá querendo. E todo mundo tá fazendo a pre-order lá. Tá fazendo a pré-venda lá. Tô comprando o negócio. Porque tá saindo demais, velho. Super Zon é a melhor coisa do planeta, mano. Super Zon transforma até bosta em água. Saiu o novo slogan. Slogan. Da fábrica deles. Se bem que você falou um monte. Você não falou um milhão. Mas mesmo assim, você não pode. Desculpa. Tchau. Pagaria uma pessoa pra cozinhar pra mim todas as comidas que eu quisesse. A hora que eu quisesse. Acho que isso não é 1 milhão de reais, velho. Acho que isso é o nome dessa empregada. Ou cozinheira particular. Não faço ideia o nome. Mas provavelmente é mais barato que 1 milhão de reais. Mas você provavelmente ia ter que... Ter que gastar bastante dinheiro por mês. Então você provavelmente ia precisar dos 1 milhão de reais. Tô deixando pra lá o que eu falei. Eu gastaria 1 milhão. Parabéns, velho. Parabéns. Eu perguntei com o quê? Eu ia fazer vários cartazes falando que tem 1 milhão de reais pra ver se meu pai aparece. Eu acho que mais fácil do que seu pai aparecer, você ia ser roubada. Você ia ser provavelmente o que ia acontecer. Gastaria na cartela premiada da Telecena. Eu acho que isso é uma boa ideia, velho, até. Talvez. Vai que você gasta 1 milhão de reais na coisa que vale 120 milhões de reais. Imagina. Você gasta tudo e você ganha 120 milhões de reais. Ia ser louco, velho. E se não der certo? Você perdeu 1 milhão de reais, você ganhava 2 prêmios de 10 mil. Você ia ficar com 20 mil. Você ia ficar feliz? Comprariam o canal relativamente grande e obrigaria a fazer um segundo canal só de jogos. Onde ele seria obrigado a jogar e gravar vários jogos duas vezes ao dia ou mais. Ops. Será que já fez isso? Legal que embaixo desse negócio tem... Ia comprar um arma e te forçar a fazer vlogs. O povo só quer comprar pra... Só quer 1 milhão de reais pra me forçar a fazer as coisas. Obrigado. Vocês são os ótimos inscritos, mano. Muito obrigado aí. Pagaria uma mulher pra fingir ser minha namorada. Carinha triste que o Ícaro não gosta. Que triste, velho. Acho que comida de reais você ia conseguir uma namorada de verdade. Com alguma interesseira. Prank da interesseira com meu carro, com minha moto, com meu grau. Prank da interesseira. Fui com meu camaro e a interesseira... Gastaria tudo em videojogos e entraria em depressão após perceber que não paguei as contas. Eu acho que não preciso de 1 milhão de reais pra isso. Iria doar uma parte do meu uso. Monéis, outra parte mandaria pra você, outra pro Ícaro. Obrigado. E o resto, sei lá, meu. É tanto dinheiro que eu nasci pra ser rico. Como assim o resto? Pensei que era metade pra mim, metade pro Ícaro. E um pouco pra caridade. Não, não vai ficar resto pra você. Só me manda esse dinheiro, por favor. Ela falou, tô zoando. Não, se eu tivesse 1 milhão, eu realizaria meu sonho. Meu sonho real é que você ia comprar o Ícaro. Você não tá afim de vender ele, não? Eu tô muito afim, velho. Se qualquer pessoa me oferecer... Precisa ser 1 milhão. Pode ser 100 mil só. 50 mil. 10 mil eu vendo o Ícaro. 10 mil. Ícaro é seu. Beleza? 10 mil. Manda na nossa conta. Ícaro é seu. É nóis. Eu nunca ia gastar porque eu gosto de números redondos. Gasta tudo. Daí você vai ficar com zero, que é quase redondo. Eu sou muito engraçado, velho. Meu Deus. Eu compraria pelúcias do Psycho, mas pra isso você não precisa ter um milhão, meu amigo. Você precisa só ter alguns dinheiros. Alguns poucos dinheiros. Você compra a minha pelúcia lá no site. Tá o link na descrição aí. É nóis, velho. Promoção aleatória. No meio do vídeo, eu nunca faço isso, mas agora eu fiz. Isso é nóis, velho. Eu tô decaindo a cada dia. Eu tô decaindo a cada dia. Me ajuda. Tem 1.200 perguntas, mano. Meu Deus do céu. Vamos descer aqui, vai. Compraram uma mansão em trancar você e o Ícaro num cativeiro e alimentar que nem animal. Pô, pra que isso, velho? Que você ia comprar uma mansão e trancar a gente num cativeiro. Por que se você não comprava só o cativeiro? Você não precisa de um milhão de reais pra isso. Você pensa que você vai ter que sequestrar, gente. Não faz isso, não. Eu usaria pra pagar minha passagem até Fortaleza e tacar uma pedrada em ti, porque tu jogou Roblox não ironicamente. Desculpa, velho. Não precisa tacar uma pedrada em mim. Tá, agora vamos pegar a pergunta final. Vou rolar, rolando, rolando, rolando. Acabou. Tem muita pergunta, mas acaba no instante, porque o Twitter é bugado. Mas ok. Comprava um milhão de reis. Quê? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, me digam que eu trago mais vídeos assim. Me digam dicas do que perguntar no próximo vídeo também. E mais uma coisa. Se vocês quiserem participar desse vídeo, ter a chance de mandar sua coisa, me sigam no Twitter. É o arroba PsychoMane no Twitter. É isso que tá aparecendo aí na tela. É isso que é só você me seguir lá, que vai ter mais vídeos assim. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho